Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em uma grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Bom, e aqui nós temos o quadro ali demonstrando, e na fração de número 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Bom, então percebam que aqui a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, e hidrocarbonetos a gente sabe que são o quê? Apolares. E no caso de compostos que são classificados como apolares, a interação que ocorre é do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, beleza? Então vamos analisar a alternativa A. Na letra A diz que a densidade é maior, não é densidade a explicação. Na letra B diz que o número de ramificações é maior, a gente não tem esse tipo de informação para poder avaliar, além de ser que não é isso que vai explicar, né? Na letra C, a sua solubilidade no petróleo é maior, não faz sentido porque todos são apolares, então não é a explicação correta. E na letra D fala que as forças intermoleculares são mais intensas. Essa é a alternativa correta. Pelo fato da fração de número 4 conter maior número de átomos de carbono, isso consequentemente faz com que a interação intermolecular entre essas moléculas que são maiores e mais pesadas passa a ser maior do que as demais frações, que também são do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, só que aqui a gente vai ter maior intensidade da força intermolecular, porque eu tenho maior número de átomos de carbono e maior pontos de interação, beleza? Na letra E diz que a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. A letra E está ali para poder colocar uma pegadinha, mas aqui o que a gente está fazendo não é quebrando cadeia carbônica, mas sim passando para o estado gasoso, justamente, diferentes hidrocarbonetos. Então não pode ser a letra E. Bom, então é isso, galera. Essa questão aí, a alternativa D, será correta. Nunca se esqueçam que dentro de uma mesma força intermolecular, compostos que têm cadeia carbônica maior, têm maior número de pontos de contato, consequentemente são compostos mais pesados e vão ter ponto de ebulição maior. Vale ressaltar que existe um gráfico famoso, que é quando a gente estuda a ligação de hidrogênio, né? Deixa eu fazer esse gráfico aqui só para você entender o que é. Aqui a gente teria no eixo Y o ponto de ebulição, aí a gente coloca quatro compostos para poder avaliar. É o clássico quando a gente estuda esse conteúdo que é. A gente teria aqui, por exemplo, o HF, que é o ponto de ebulição maior de todos, inclusive esse gráfico meu aqui, deixa eu só dar uma modificadinha aqui. Vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo. Então, o que acontece? Aqui o HF, aqui o HCL, aqui o HBR e aqui o HI. O que vai acontecer? Aqui no eixo X a gente teria as massas molares de cada composto, tá? O que acontece? O HF vai ter o maior ponto de ebulição de todo mundo, tá? Então, aqui é o PE e aqui as massas molares, tá? Então, o ponto de ebulição no eixo Y e no X as massas molares. Então, o HF tem o maior ponto de ebulição porque ele interage através de ligação de hidrogênio. Só que todos esses daqui interagem por dipolo-dipolo, tá? No exemplo dessa questão do Enem, a interação é dipolo-induzido. Mas esse recorte aqui só para você poder sacar a parada. Então, assim, por que que dentro dessas três moléculas aqui que interagem do mesmo jeito, que é o que acontece aqui, a interação é do mesmo tipo, mas por que o HI tem o maior ponto de ebulição do que o HCL? Então, a explicação é que o HI, ele tem uma maior massa molar. Então, dentro da mesma interação, aqui a força intermolecular acaba sendo mais intensa. Por isso que você tem justamente o maior ponto de ebulição, beleza? Então, é isso, galera. Questão finalizada. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado.